Três estudos publicados nos últimos dias alertam para os efeitos desastrosos que as alterações climáticas podem ter no equilíbrio da vida na Terra. No Ártico, os ecossistemas estão ameaçados pelas mudanças climáticas e outros impactos das atividades humanas, conclui um relatório desenvolvido pelos cientistas nos últimos cinco anos. Co-editor do trabalho, Marcos Carson, do Instituto do Ambiente de Estocolmo, refere que o Ártico, em particular o sistema climático, está muito mais ligado ao resto do planeta do que a maioria das pessoas pensa e que as mudanças climáticas que estão a acontecer aí por causa do aquecimento e dos gases que provocam efeito estufa terão consequências no resto do globo. Na Antártica, uma investigação publicada na Geophysical Research Letters chegou à conclusão que a separação de um gigantesco iceberg em 2015 ficou adversa a uma fenda subterrânea profunda no centro da camada de gelo que elastrou para as margens e que terá sido causada pelo aquecimento do oceano, segundo os cientistas. Na grande barreira de coral ao largo da Austrália, um estudo concluiu que as elevadas temperaturas da água em 2016 provocaram a maior destruição de corais de que há registro neste frágil ecossistema.